Olá, Papo de Mãe Que Hora aqui do Instituto Salete. Estamos aqui animadíssimas, apesar do nosso tema ser sobre cansaço. Nós temos observado no nosso dia a dia, na convivência nossa, muitas mães reclamando de cansaço. Eu não sei como você está, mas vamos conversar sobre esse assunto? Afinal de conta, quem não tem um dia, uma semana, às vezes até um mês de cansaço? Temos, Tia. A gente fica aí muito cansado, mas nós temos que enfrentar isso. E por isso que nós estamos aqui, todas juntas, para partilhar e discutir sobre esse tema. É um tema muito pertinente, né? Porque existem várias formas de cansaço. Existe aquela noite que a gente dormiu bem, mas está com problema. Então tem o cansaço físico, tem o cansaço mental. E tem hora que a gente acha que a gente não vai aguentar mesmo, que a gente está só o pó que a gente fala. É aquele momento que a gente acha, assim, que a gente precisa mesmo se concentrar no principal antídoto do cansaço, que não é necessariamente o cafezinho, nem uma boa noite de sono. Muitas vezes é o descanso que só vem de Deus. E eu vou te falar uma coisa, Tia. Tem dia que eu estou tão cansada, que parece que eu estou até sem energia. Aí a gente fala assim, não, vamos embora. A gente fala que você tem um lema, né, Tia? Não pensa. Vai! Vai pra frente! E essa é uma coisa importante, porque diante do problema, nós sempre dizemos, olha pra frente, olha pra parte positiva. positiva, porque isso, você vai mandando mensagens para o cérebro e o cérebro acaba achando que é verdade, não é isso? Então, mas também tem a palavra. E eu queria chamar a atenção de vocês pra Ezequiel 37, pra dizer que esse cansaço não é só da agora, não. O cansaço já é antigo aqui. O povo hebreu, Deus vai dizer pra eles, as ossadas revivem. Veio sobre mim a mão do Senhor. No Espírito do Senhor, Ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Então, diante dessa planície, nós vamos conversar um pouco sobre esse cansaço físico, emocional, mental e espiritual. E aí, nós não temos receita do bolo. Mas a gente tem alguns caminhos, não é verdade? E o primeiro caminho que a gente conversou entre a gente foi ouvir a palavra. Porque ele diz aqui, Ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Diante de uma planície repleta de ossos, como fazer para ouvir o Senhor? Nós vivemos nessa planície barulhenta, né? Vocês concordam? Então, é um mundo cheio de barulho o tempo inteiro e a gente acaba não subindo, conseguindo subir a montanha. E nós precisamos subir essa montanha para escutar, para ouvir. Então, a gente tem que buscar, procurar silenciar o nosso coração. Porque se a gente estiver nesse dia a dia, conturbado, o tempo inteiro, a gente não escuta o que Deus tem para a gente. Então, é olhar para dentro da gente, olhar lá para a nossa essência, silenciar um pouco, porque aí Deus fala no nosso coração. E aí a gente escuta, né, tia? Verdade. E ouvir a palavra de Deus é muito importante quando a gente acorda de manhã. Pelo menos, é a minha rotina. A primeira coisa que eu faço é ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Porque quando eu escuto o Evangelho do dia, o que acontece no meu coração? Aquela chamadinha é para mim. Um dia falando das bodas de canal, outro dia falando da transfiguração. E aí eu pergunto para mim, o que isso tem a ver com o meu dia de hoje? E durante o dia as coisas vão acontecendo e eu vou trabalhando isso. Mas não é só o sentido do ouvir, né? Nós vamos também trabalhar o sentido do ver. Porque olha aqui, ele diz, Então, vamos trabalhar o nosso olhar? Às vezes, né, a gente olha só para a planície. Esquece de olhar para a montanha, não é verdade, Camila? A gente precisa olhar para todos os lados, né? E disso aí, uma coisa que eu acho importante é que, às vezes, a gente vê ossos recertidos. E, às vezes, nós somos esses ossos. E a gente tem direito de ser. Porque a gente é humano. Às vezes, a gente se cobra, se eu preciso ser forte. Ter essa... Parecer ser forte para os meus filhos, para os meus amigos. E uma mulher ser forte, uma pessoa ser forte, não quer dizer que ela é insensível. A gente precisa se permitir também essas fraquezas. Sermos, termos nossos momentos de ossos. Eu acho que isso é importante até dentro da nossa família, para os nossos filhos verem isso e verem que, muitas vezes, elas, eu tenho duas meninas, elas podem me levantar. Me dar essa força, né? Rezar comigo para que Deus me dê força. Dividir essa responsabilidade. E daí, eu acho que, umas ajudando as outras, dentro de casa, junto com o poder de Deus, e reza junto, e descansa, e dorme, tem uma noite tranquila, e faz uma atividade que descansa a mente. Eu acho que isso tudo é muito importante, para a gente procurar esse descanso, aí nas atribulações, os cansaços da vida. E é interessante, porque a palavra, o Senhor pergunta para Ezequiel, né? Filho do homem, esses ossos poderão reviver? E eu te faço essa pergunta agora. Você acha que, estando como o osso ressequido, né? Estando cansada, você pode revitalizar? E aí, nós temos um segredinho aqui. E a palavra diz, né? Senhor, tu sabes, e nós sabemos que Deus pode tudo, porque a gente diz isso. E nós pedimos a vinda do Espírito Santo. Antes de começar mesmo a gravar o programa, né? Nós começamos, vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo. Porque, imagina, quando você tem uma planta morta, e vem uma chuva, quando você joga água na planta. O que que acontece? No primeiro dia, talvez ela não fique viçosa. Mas no segundo dia, no terceiro dia que vai sendo regada, a planta revive. E é isso que nós queremos te convidar. Que você peça ao Espírito Santo para que possa reviver. E aí, nós te perguntamos, você acredita no poder do Espírito Santo? O Espírito Santo, Aline, pode ser essa chuva que vem torreciar sobre nós? Então, Tia, eu vou te falar que a gente falou primeiro do sentido do ouvir, do ver. E o Espírito Santo, ele vem fazer tudo isso com a gente. Porque se a gente não pede todos os dias do Espírito Santo, a gente acaba vendo, a gente acaba escutando superficialmente, a gente acaba vendo superficialmente. A gente não adentra dentro do que Deus quer para a nossa vida. Então, o Espírito Santo, para mim, principalmente, eu acho que para todas nós, mas que oram, que sentem, que conseguiram já ter essa sensação do Espírito Santo dentro da nossa casa, da nossa vida, a gente sente que quando você pede Ele, as coisas clareiam. E você começa a agir. Então, você escuta, você ouve, escuta, você vê e você age. E aí, você age com sabedoria. Que eu acho que é isso que Deus quer, que a gente quer que sejam as mães sábias. E queremos também ter filhos sábios. Então, a Camila colocou assim, os ossos recequidos, os nossos filhos nos levantando, muitas vezes. E a gente também levantando os nossos filhos com sabedoria. E é isso que o Espírito Santo traz. A sabedoria, a calma, a paciência. Abre na hora que a gente vai ler a palavra. O Espírito Santo nos faz enxergar a palavra de uma forma que a gente precisa estar. E até a ver o que Deus quer que a gente veja. E você falando, Aline, veio para mim, né? Porque a gente está falando os cinco sentidos. Do sentir também. Sentir o Espírito Santo. Sentir a ação de Deus acontecendo. E na palavra aqui tem uma promessa linda. E eu queria te convidar a tomar posse dessa palavra. Assim diz o Senhor Deus. A esses ossos. Então, ouça isso. Eis que vou infundir Espírito em vós para que vivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei pele por cima. Porei Espírito em vós e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então, eu te convido mesmo a sentir esse Espírito Santo nesse momento. Tocando a sua pele, tocando a sua carne, tocando o seu coração, tocando a sua mente. Para que a gente possa mesmo reviver como esses ossos. E tem uma coisa importante aqui. Que nesses cinco sentidos diz que a gente tem que usar a misericórdia. Como é que eu posso usar a misericórdia no ver, no ouvir? Cada uma de vocês escolhe o sentido aí. Olha, eu vou te falar que eu gosto muito de escutar as pessoas, Tia. Porque quando você escuta, você entende a história daquela pessoa. Então, você vê que a gente encontra pessoas amarguradas. Pessoas que brigam demais. Você escutando aquela pessoa, entendendo a história daquela pessoa. Você vai usar de misericórdia, né? E Aline, parece uma coisa difícil. Mas, por exemplo, você trabalha o dia inteiro atendendo pessoas. Você não entrega só um produto para elas. Você entrega o quê? Uma palavra. Porque às vezes a pessoa não vai nem comprar. A pessoa vai ouvir. Não é verdade? Acho que a misericórdia está muito relacionada com isso que a Arine falou. De pedir o Espírito Santo. Tem até aquela música, né? Que fala amar como Jesus amou, ouvir como Jesus ouviu, ver como Jesus viu. Então, assim, os dias, os tempos que a gente se afasta de Deus, porque todo mundo passa por isso, né? Com dias mais difíceis, com dias que você está mais incrédulo, infelizmente acontece. Como é muito mais difícil, sem a força do Espírito Santo atuando, a gente ter esses olhos de misericórdia. Às vezes, pequenas coisas nos ofendem, nos agridem. Palavras que foram aleatórias viram um xingamento para a gente. A gente fica extremamente mimizenta, sensível. A gente até brinca com essa palavra. Essa palavra. Para que ele tenha misericórdia de nós e nos renove a misericórdia para com o mundo, né? Que eu acho que é o principal jeito dele ter misericórdia conosco. A gente sentir também, através dessa misericórdia, sentir a necessidade do outro, né? Então, a gente vê o que o outro precisa. A gente enxergar Jesus no outro. Então, a gente pediu que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente veja Jesus sempre na face do outro. Tendo essa misericórdia, né, tia? É verdade, Cris. E nós queremos mesmo, nesse cansaço, olhar com misericórdia uma para a outra e olhar com misericórdia para você. E rezar em cima disso. Porque a palavra nos ensina que existe uma promessa de Deus. E eu quero mesmo, neste momento, tomar posse da palavra de Deus. Eu quero sentir Deus tocando todos os meus ossos cansados. Quero sentir mesmo Deus tocando todo o cansaço dos nossos filhos. E que nós possamos profetizar diante dos nossos filhos aquilo que o Senhor profetizou na palavra. Eu quero tomar posse desta palavra para mim e para a minha família. E quero dizer mesmo, Senhor, eu quero que o Senhor cresça uma carne nova em mim e na minha família. Senhor, eu quero estender meus braços, minhas pernas, para que o Senhor possa colocar uma pele nova. E acima de tudo, Senhor, eu quero colocar o meu coração e a minha mente para que o Senhor possa derramar um Espírito novo. Amém? Amém. Mãe, se você está cansada, vá lá na palavra de Ezequiel 37, versículo 1. E reze conosco os ossos ressequidos, porque você reviverá. Bom descanso para você, vida nova e uma vida cheia de alegria na palavra e no Senhor. Até depois. Até a próxima.